Amor Todos os meus dias agora são cinzentos Já nem vejo meus amigos Não tô a aguentar O meu motivo era só um Sabes tão bem que era junto Mas caí no erro de encontrar Outra mulher Perdi meu juízo, bem eu sei Ai que ela me enganou tão bem Mas o que é que eu fui fazer pra perder? Minha hai inga Layser som minha Minha hai inga Layser som minha Yeah Come on Eu sei que não há desculpa Sei que não há perdão Mas baby perdoa-me Desculpa o meu coração Agora chora Entlora pra te ter aqui Não vejo a hora A nossa história não chegou ao fim Andava cego Só agora percebi Que aquela bitch Não se compara a ti Eu fui um barf Baby acredita Eu fui um fraco E sei que fui egoísta Sei que nada leva Todo o mal que te fiz Espero um dia contigo Poder voltar a sentir Poder voltar a sorrir Poder voltar a viver a mil Dar-te tudo o que não dei Por dar ouvidos ao cupido E eu Quero voltar a viver o que vivia Cada dia contigo por a poesia Eu fiz tudo errado Roubei todo o teu espaço Fiz-te viver no mundo Sabendo o que era falso E vou mostrar que tudo é verdadeiro Faz de mim de novo o homem inteiro Porque tu tens tudo Baby volta pra mim Já sinto falta desde o dia em que te perdi Ninga, rai inga Riz-te ir só inga Ninga, rai inga Riz-te ir só inga Rai inga, rai inga Oh, oh Ninga, rai inga 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 Ah, ah, ah